A CIDADE NO BRASIL 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 1994 Em busca de seus direitos, os petroleiros se unem e iniciam a greve em 27 de setembro. O movimento foi um dos mais fortes da categoria. Em nove dias, registrou paralisação média de 80% com adesão em todo o país. 1995 O governo FHC dá sequência ao processo de desmonte do Estado, quebrando o monopólio estatal do petróleo. Dispostos a impedir a privatização da Petrobras, os petroleiros iniciam uma greve histórica que dura 32 dias. 1995 FHC bloqueia as finanças dos CIDpetros para enfraquecer a resistência contra a privatização. Em 1999, o governo federal foi condenado pela OIT por sua postura com os petroleiros. 1997 Após várias disputas entre o governo FHC e as entidades de defesa dos trabalhadores, é promulgada em 6 de agosto a Lei nº 9478, que abriga o setor petróleo para empresas privadas. O CIDpetro RJ avança no processo de organização e conquistas para os trabalhadores do setor privado. 2001 2001 Com o lema, sim a gestão, não a migração, os petroleiros iniciam forte campanha contra a migração para o plano Petrobras-Vinda. Em fevereiro, após intensa disputa jurídica e mobilização, os petroleiros vencem a batalha e barram as migrações para o PPV. 2003 2003 Os trabalhadores das distintas Interbras e Petro-Misa, demitidos pelo governo Collor, voltaram aos quadros da Petrobras após mais de uma década de lutas. No total, foram readmitidos 986 trabalhadores amiciados. 2007 2007 Uma forte campanha organizada pelo CIDpetro RJ, barrou num primeiro momento a repactuação do fundo de pensão, que visava retirar dos trabalhadores direitos adquiridos. No entanto, a empresa reabriu o processo, rebaixando a meta de adesões. Por isso, a luta política e jurídica pela manutenção dos direitos dos trabalhadores continua. Esta parte da história depende de você. Participe. Seja você também uma peça fundamental na construção da luta. É um sindicato que nos unimos e nos organizamos para lutar em defesa dos nossos direitos, reivindicar melhores salários e condições de trabalho. Ser sócio do sindicato é contribuir para a sustentação política e material da entidade. É apoiar a organização independente dos trabalhadores. É contribuir na luta pela construção de uma sociedade mais justa. Sindicalize-se. Se você já é sindicalizado ou sindicalizada, repasse esta informação para um companheiro ou companheira e fale sobre a importância da sindicalização. Sindipetro RJ, 49 anos lutando pela soberania nacional. Não são 49 anos, são 60 anos. Abraço pro Gegê Filho. Tamo junto aí, Sandro Lima. Boa tarde, meu irmão. Tamo junto aí, rapaz. Fim forte. Fabiano Chaves também. Grande abraço ali. Mandando aqui um aceno. José Sebastião Fiado. Também vai nosso aceno. Leonardo Bifano. Também vai nosso aceno. G.C. Dávila. Também vai nosso aceno. Paulo Roberto Jesus também. Oliveira Gomes. Aníbal de Oliveira, grande irmão. Saudade de você, meu irmão. Apareça. Boa tarde aí. Legal. Tá vendo só? Nossa companheirada tá aí dando seus cumprimentos. sua boa tarde. E nós somos muito, mas infinitamente agradecidos. Agradecido é esse, nossa companheirada. Nós, nós hoje, estamos transmitindo, portado, nas suas considerações iniciais, qual é o programa, quantos programas, portado? Nós já transmitimos aí ao vivo e as suas considerações iniciais, meu irmão. É isso aí companheiro, companheiro Ivan. Boa tarde. Acho que nos dão prazer da sua audiência. Hoje nós estamos com um concerto por mim aqui, né? É, tá. Que coisa. Nós estamos sem internet, mas como já se sempre fala aqui, o companheiro Ivan sempre tentando equacionar esse problema, né? Temos um jeitinho aqui. Temos um beijo. Até que também com a participação do nosso grande companheiro Amíbal, que nos dá. É, tá. É, tá. A satisfação do nosso grande é. E aí, nos assistindo aí. É, nos assistindo e dando suas opiniões, né? Olha só companheiro, nós estamos aqui no programa 366, né? Isso acumulado, né? Isso acumulado. É outro. Que a gente, inclusive, nós estávamos fazendo um comentário, né? Que a gente fica na expectativa daqui a uns três anos, mais ou menos, que estaremos completando quatro anos, dez anos no programa. E também fazer meio que uma referência, baseado nessa idade, que o companheiro Roberto, que está com o programa aí, é da Secretaria do Aposentado, que também completou... Aposentado presente. Aposentado presente, que completou também dez anos de luta participativo, né? Importante isso aí, né? Portanto, vamos juntinho. Vai um abraço para o José Ângelo Manuel também, vai nosso aceno, nosso abraço. Também vai para o Sérgio Mendes. Sérgio Mendes, me lembra. O LP. O músico. Sérgio Mendes em Brasil 366. Bom, valeu, Sérgio. Valeu, Sérgio. Valeu, Sérgio. Valeu, Sérgio. Então, como estamos falando aqui, o programa é 366. Ele corresponde de 29 de nove de nove até a data de hoje, que é dia 5 de doze de 2019. até um ano já praticamente terminou e a 40ª edição do ano 49ª 49ª só esse ano só esse ano e com certeza outras virão 10 mil, 50 mil isso que vem Daniela Coutinho também vai no Sober 60ª e a notícia as petroleiras e outras vem como módulo o seguinte, nossas homenagens inesquecíveis da semana as pessoas que proporcionaram grandes impactos na cultura brasileira e internacional e lógico que é evidente a gente não vai deixar de comentar os fatos históricos que não pode ser esquecido na memória mas vamos citar só para instigar as pessoas a aguardarem alguma informação, quem seriam o nosso destaque, só citar o nome, Furtado? é, a gente teria um grande destaque aqui do nosso grande Cartola também é da área ali que eu não vou dizer o local aquele piando ali mas o Cartola é a Deus nós não estamos mais né Furtado? é, mencionando aniversário de morte não só de nascimento tal mas por se tratar o nosso querido Angenor de Oliveira que achava que o nome dele era Agenor né quando ele foi encasado na Nazica para pegar os papéis que ele viu que ele estava falando o nome dele errado ele se considerava como Agenor tanto que o Cazuza que é o nome de Agenor em homenagem ao Cartola mas não é Agenor o que ele é Angenor Angenor né e o Cartola então no dia 30 de novembro de 1980 ele não deixou né ele foi um grande compositor e rapaz peraí 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 por um só vai um abraço aí para a gente não perder aqui a sequência para o João Paulo Evangelista que também entrou aqui João Paulo Agenico vai para o Lutenberg Santos também que entrou Aroulo Tedes nosso petroleiro de honra que está aqui na área João Braga também acabou de chegar aqui e também chegou o Emílio Montenegro nesse exato momento entrou o Leandro Pinnelli LP será que ele é trabalhista? não sei se é deve ser então vamos começar a falar aqui o Cartola dentro de Cantor violonista ele nasceu na rua Ferreira Viana estava um catete rapaz e ele era o progênito de oito oito filhos de casal Sebastião e Aida e apesar de ter recebido o nome de Agenor ele foi registrado como nome de Angenor mas esse pacto foi descoberto e ele foi desagrindo na zica então nos anos 60 então vai um grande abraço aí para o Ronaldo Ronaldo de Oliveira que eu tenho sugerido alterar um D para Ronaldo de Arcola filho aí vai de Oliveira depois mas citar o nome do Cartola o nome dele esse foi um destaque aí pós-morte né Furtado mas que a gente não não está fazendo mais mas agora olha só mas de aniversariante Furtado vamos somente citar o nome aqui e depois a gente vai fazer se der tempo que eu espero que der tempo a gente aí faz alguma citação mas aprofundado um pouquinho qual o destaque na cultura Furtado é o destaque dos aniversariantes Jorge Macarrão 74 anos dia 30 né é casquinha da portela 97 anos é do dia 1 do 12 Toninho Horta grande Toninho Horta 71 anos quanto minha idade é sua idade dia 2 2 do 12 tá bom 2 do 12 Aracy Cotes Aracy Cotes Aracy Cotes 87 dia 3 Maria Gadu 33 anos dia 4 Angela Roró 70 anos dia 5 e o grande e o grande e o grande o grande general o grande general da banda que estaria competendo 100 anos hoje inclusive hoje E também Egberto 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 Ele tem uma música assim Fotografa o céu e revela a paz né É demais né Fotografa o céu e revela a paz isso é fundamental Então Furtado nós após essa pequena introdução eu espero que o curtado, até gostado da introdução. Normalmente a introdução é legal, carinhosa, afetiva. E nós destacamos também, opa, antes de destaque, um abraço para o Gezivaldo Alves Bezer, que também entrou e está aqui nos assistindo. Também um abraço para Carlinhos Matoso, chegou junto aí, e também o Wim Oliver. Legal aí, legal, um grande abraço, seguindo, boa tarde. Portado, o Pisa, o Pisa foi o nosso grande destaque da semana, né? Porque o Brasil perdeu, a grande chance do Brasil foi na questão do bônus, bônus demográfico. O que vem a ser o bônus demográfico? Quando você tem mais jovem que velho no país. Isso é um bônus. Rapaz, todos os países que tiveram bônus demográfico, todos os países que investiram pesadamente na educação, todos os países. E o Brasil, mais uma vez, ficou discutindo se a terra era plana ou não. E aí nós perdemos o nosso bônus demográfico. E nós vemos que o nosso atraso, o nosso atraso na área da educação é algo assustador. No dia 3 de dezembro, agora, foi divulgado que o Brasil vai muito mal, vai muito mal na prova do Pisa. E o Brasil querendo entrar na organização para a cooperação e desenvolvimento econômico com o CDE. Como é que um país atrasado com o nosso na educação vai querer entrar numa organização como essa? Não é verdade, Furtado? Isso aí foi divulgado em Paris, os dados referentes, a avaliação do Pisa. O Pisa, Furtado, é o maior programa de avaliação de educação básica do mundo. O que que ele faz? Ele mede o desempenho de jovens estudantes em 79 países, meu irmão. E as provas são feitas nas áreas de leitura, matemática e ciência. Furtado, olha só, Furtado, você tá vendo ali? O Brasil registrou, de qualquer maneira, alguma melhora nesse ranking? É, antes de fazer essa leitura, né, companheiro, o que há de se esperar... Então, um abraço então, Furtado, para o Alexander Kirchner e também para o José Gustavo Miller. Valeu! Bom, estamos esperando o nosso grande amigo, Quindinho. Quindinho, cadê você, Quindinho? Olha só, companheiro, Edson Pontos, a maçã. O que há de se esperar, o que há de se esperar de uma nação da qual não faz maciçamente invertimento na educação. Você vê também? Pessoas quinhentas, você vê? Na educação. Então, o resultado que hoje se apresenta dessa pesquisa do Pisa, é uma realidade que não tem como ser questionada, né? Porque se você não faz invertimento, não tem retorno. É aquela tal situação, né? Você, os políticos, eles só fazem obras de aparência, mas os esgotos... Ninguém vê? Ninguém vê. Então, é isso que acontece. Quando a nossa bandeira enchia, todo mundo via. Você mora lá. Com certeza. Nunca mais encheu. Alguém lembra quem fez? Isso é normal do ser humano, né? Uma ingratidão. Uma ingratidão. Então, como a gente estava falando aqui, isso não é investimento, companheiro. Vamos lutar nesse tipo de situação. Quando o Pisa registra o Brasil, uma discreta melhora. Mas que discreta melhora é essa aí? Mas continua pífilo. É uma discreta... É uma discreta memória, Jay? Já é discreta, né? Pelo menos, o que diz ali no dicionário, discreto, é uma coisa meio reservada. Eu falo mal de você, mas meio discretamente. Discretamente. Aí, o que pode, como disse o grande poeta Celso Caput de Madras, só que neste momento, se coloca com uma abrangência total, né? Mas e o Brasil? Mas o Brasil do Brasil, como é que fica nesse relatório? Pois é. Pois é. O Brasil, nesse caso específico, foi uma das últimas posições no ranking estabelecido pela, deve ser ordem, né? O OCDE. O OCDE. É. O nosso melhor apropos. O OCDE. É a organização para a cooperação e desenvolvimento econômico, né? Então, como a gente está falando aqui, foi o, olha só companheiro, presta bem atenção nessa leitura que a gente faz. Numa pesquisa entre 79 países, né? O Brasil ficou em 57º lugar, 57. Olha. Em 70, 57. Aí, o que é que você há de querer sobre isso aí? Imagina a matemática, é fundamental. Mas agora, na matemática, você vê, olha só, na matemática. Olha só, na matemática. Em 77, olha a posição que ele pesificou. É, entendeu? Então... Em 79 países, olha a posição que ele pesificou. Aí... Em 70, 70 anos de lugar. Pois é, então... Em 79, ele ficou em 70. É. E praticamente... Porra! Não, 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 não. Não, não. E na ciência? Qual é a posição do Brasil? Na ciência, na posição do Brasil? É que é... 76. 76. É terrível, né? É terrível. É terrível. É isso que o governo... Em vez dos governos... Também, o companheiro Ivan... O companheiro Alívio, que está nos assistindo... Quando você vê governo que só fala... Um dia fala besteira e no outro, um dia fala bobagem... Você vai descobrir que não vai pra frente, né? Ainda... Eles falam tanta bobagem, tanta besteira... E desmente, né? Eles falam de manhã, depois se desmente a tarde. Eles falam de manhã, depois se desmente a tarde. E ainda estão falando aí... Esses irresponsáveis aí são irresponsáveis. Aí mesmo... Olha o quadro aí da educação, da nossa educação. Esses irresponsáveis, né? Ainda estão falando dessa porcaria desse AI-5, né? Que foi uma das piores tragédias brasileiras. Então, mas... O que tem que fazer? Olha só... O foco... O foco... Dessa maniação... Foi a leitura. Aí fica convivado... Por quê? Que o imbecil... O idiota... O infeliz... Que não sabe ler... Que não sabe interpretar... Valoriza o AI-5. Tá... Tá explicado pelo relatório do PISA. Porque esse foco... Foi na leitura. E o analfabeto funcional... Que é o caso desse imbecil... O analfabeto funcional... Lê... Mas não sabe interpretar. É isso que acontece, entendeu? É me defender AI-5... Me defender torturadores... É isso... É... É a posição que vai exultar. E a gente... E a gente... E a gente... E a gente... E a gente se reporta aqui... Especificamente sobre esse texto... Quando o grande Rui Barbora falava... Vulgar é ler... O difícil é interpretar... E realmente é... Mas é uma verdade... Está provado... Está provado o Brasil... Sendo... A chincalhar... Que a verdade é essa aí... A chincalhar... Uma cultura... Se jogada no lixo... Quando nós temos aí... A possibilidade de nós... Sobressairmos... Nós já temos exemplos aí... Nós já temos exemplos aí... Não só... Nesse tipo de situação... Mas você vê a perspectiva... Por exemplo... Quando... Quando aqui... Fazendo uma comparação... Muito rápida... Até em função da educação... Quando nós viemos aqui... Quando se descobriu o petróleo... Hoje... A Petrobras... Dormina... A água... Ultra profunda... Não é sal... Quer dizer... O pré sal... Quando houve investimento ali... Você vê o retorno que se deu... Passa investimento na educação... Passa investimento na educação... Que este povo... Com certeza... Vai melhorar... Agora... Também falar besteira... Quando for falar besteira... Eu... Eu tive... Pensa mais vezes... Eu tive uma pessoa... Que falou pra mim... Olha... Faz de você falar besteira... Aciona o teu cérebro... Agora temos que ir em cérebro... Tem de cérebro... Vai abraço aí... O César Augusto... Pérez Jorge... Também... Entrou... Também vai para o... O Elton... O Elton Gomes... Ainda abraço aí... Também tá com gente aí... Agora companheiro Ivan... Olha só... Até baseado nisso... Que é super importante... Aí... É... Especificamente... Até voltado para você... Qual a relação... Então... Que tipo de situação... Quando essa matéria... Fala assim... Infelizmente... A educação... Tem de ser prioridade... No Brasil... Ao longo do tempo... Aí... Aí... Segue você... Os professores... Os principais... O que... Artífices... É... Verdade... Você... Fala assim... Eu... Detesto... Matemática... Sabe por quê? Porque... O teu professor de matemática... Era muito ruim... Cara... Aí... Eu adoro... Ciências... Porque... O professor é fantástico... Então... O professor... Ele... Se souber passar a matéria... Ele induz... Ao aluno... A gostar daquela matéria... Por quê? A desenvolver também... Porque... O aluno assimila... Com facilidade... O que o professor está... Transmitindo... Tá certo? Igual... 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 Desculpa... Me desculpe... A gente fica tão assim... Não sei nem qual a palavra... Mas tá bem... Igual... Quando você tem o Ministro da Educação... Pô... É brincar... É brincar... Até o nome do... Até o nome lá do... Não sei se... Essa pessoa é complicada... Ele está mais preocupado... No discurso... O que? É... Normalmente... É falar sobre... Partido... Não tá preocupado... Em fazer com que... Se desenvolva a Educação... Não... Então... Não há de se querer... Né? Não há de se querer... Um retorno para a Educação... Quando você tem um Ministro... Né? Quando você tem esse Super Ministro... Que atacou... A Educação... É... Que ataca a Educação... É... Quando você tem... É... É... Pessoas que falam... Que no Brasil... Não há de escravidão... Né? Quando você tem... O negro... É... Que fala... O negro... Que vai dizer o quê? O negro... Que diz... Que a escravidão... Foi benéfica... E o negro... Que fala que no Brasil... Não tem racia... Aí tu pega um Presidente... Que diz... Que... O holocausto... Aquela matança... Aquela chacinha do judeu... Que aquilo ali... Foi coisa da esquerda... Olha só... É... E agora... Vem um amigo... Na Fornaty dizer... Que a Terra não é redonda... Que a Terra é quadrada... Cara... Que a Terra é plana... É mole... Pelo século XXI... Aí dizem o seguinte... Que os americanos... Eles têm tecnologia... Para fazer de conta... Que a Terra não é plana... Olha só... Para discutir... Discutir... No século XXI... Cara... Isso... Isso já foi provado... Lá... Mas o ministro de Ciência e Tecnologia... Aí... É um astronauta... É... Será que ele viu... A Terra é plana... No lado do espaço... É... Se um negro... Quer acabar... Um dia da consciência negra... É... Falta um astronauta... Só dizer... Que a Terra é grande... É plana... É... 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 Se você chegar... É... Não é azul... É amarelo... Se você chegar... Então é laranja... Se você chegar... Na linha do horizonte... Entrando navio... Aí... Lá ali... O navio cai... É um abismo... Coitado... Coitado do... Vasco da Gama... Até ter caído... Agora... Agora... É... Agora... Mesmo com todo esse tipo de situação... Mas... Cabe uma referência aqui... Nesse cenário... Que se estende... Do norte... A sul do país... Cabe louvar... Alguns exemplos... Aqui no Piauí... Principalmente... Ah... No Piauí... Ah... No Piauí... Que se destacam... Justamente... Porque fogem... A média nacional... Com resultados... Comissores... É o caso... Da Educação Municipal... Que é Piauí... Oeiras... E Bom Jesus... Também... E Bom Jesus... Que vem mostrando... Que é possível... Que é possível... Uma Educação... E Ensinar... Com Qualidade... Mesmo... Uma Realidade... Desse... Olha só... Olha só... Esse exemplo... Está vindo do Piauí... Que pode... Também... Essas pessoas... Teoricamente... Lá... No fundo do mundo... É... Teoricamente... É... Onde... Não tem toda aquela valorização... Mas... Se mostra aí... Que há possibilidade... Mesmo... Nessa situação... De ter o ensino... De ter o ensino... O ensino... De qualidade... Né... Verdade... Verdade... Mandar uma abraça aqui... O Dorivaldo... Alves Viana... Também... Para o... Cleidison... Cleidison Tri... Um grande abraço... Também... Legal... Curtado... Mas... O PISA... Esse relatório... Ele... Faz uma... Confirmação... Redundante... Uma... Confirmação... Relevante... Qual é a... Confirmação... Que o PISA... Faz... Curtado... É... Os estudantes brasileiros... Tem... Medíocre... Em literatura... Leitura... Normalmente... A leitura... É... Fantástica... Matemática... É... Ciência... O OCDE... Não esconde... Com o Ministro... Da Educação... Nas mãos... Ah... É brincadeira... Isso aí... Ah... Isso só pode ser... Brincadeira... Não há nenhum movimento... Desse senhor... Que está no governo... Mas... Está bem... Acho que... Ele está valorizando... Muito... Não sabe nada... Está aí... Isso aí... É o PIS... É o PIS... Ele falou assim... Com o Ministro da Educação... Nas mãos de... Ah... 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 Não lembra... Alemanha e tal... Nazista... Não há nenhum... Com esse ministro aí... Não há nenhum movimento do governo... JB... Para induzir... Uma virada nesse cenário... Aí... Essa matéria vai ficar... À disposição... No link lá no site... Professor Ivan Luiz.com.br... Onde tem um gráfico que mostra... A evolução lenta... Lenta... Do Brasil... Que vinha... Ascendendo em matemática... Em 2003... 2006... 2009... De 2012... Para 2015... Tem uma queda significativa... 2018... Dá um certo... Uma certa ascensãozinha... Não é? Na leitura... De 2006... Para 2009... Deu uma subidinha... Relevante... Aí... Caiu em 2012... Caiu um pouquinho mais... Em 2015... E 2018... Está dando uma... Subidinha de leve... Né? Em ciências... Não... Isso aí foi em ciências... É sim... Em leitura... Em leitura... O Brasil sai... No ano 2000... Perto de... Né? De 400... Por ali... Assim... Aí... Dá uma ascensãozinha... Em 2003... Em 2006... Dá uma queda brusca... Dá... Uma elevaçãozinha... Em 2009... Volta... A cair... Em leitura... Em 2012... Mantém... Em 2015... Melhora... Em 2018... Dá uma subidinha ali... Razoável... Então... A gente vê... Isso aí... É um relato... Esses dados estão... No... FISA... Na... OCDE... 2018... FISA 2018... Barra... OCDE... Que é... Esse aí... Então... Você vê... O FISA... É um programa... Internacional... De avaliação... De estudantes... É uma... Uma avaliação internacional... De aprendizagem... De leitura... Matemática... E ciência... E ciência... Tem destaque... Para Pequim... Olha lá... Xangai... Xiang... 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 Isso é... Algum lugar... É estranho... Segundo... O FISA... Também... A aprendizagem brasileira... Ficou estagnada... Em 2018... A nota brasileira... E leitura... Garantiu... O... 57ª... Posição... Entre... 77... Países... Está certo? Em matemática... O 70º lugar... Entre 78... Países... O 70º... Cara... Em ciência... O 76º... Posto... De 78... Avaliações... Avaliações... A qual... Foi aplicada... Essa prova... Foi aplicada... Em 79... Economias... E países... Incluindo aí... Então... Membros... E associados... Da OCDE... Mas... Nem... Todos... Os resultados... Foram considerados... Válidos... Né? E esse exame aí... Importado... Ele é realizado... De qual período... Que ele é realizado... Esse exame... Do Pisa... Qual é o intervalo dele? É... De 3... 3 anos... Com jovens... De 15 anos... Agora... A gente... É... E abaixo... Da Jordânia... 400... E abaixo... Da Malácia... Da Malácia... 415... Aí... Vai dizer... Não... Isso não tem nada a ver... Que é um país pequeno... Que o nosso país é um continente... Até pelo contrário... Nós como... Nós como continente... Temos que mostrar... A esses países pequenos... O poder... Que nós temos... Principalmente na leitura... Na verdade... Também com esse ministro aí... É... Rapaz... Isso aí... É lamentável... Então... Ele vem confirmar... Esse relatório do Pisa... Em 2018... Vem confirmar... Um diagnóstico... Muito triste... No Brasil... Né? Quando Bisola... Queria... Um aluno... Tempo integral... Quando... O José Ribeiro... Que foi se inspirar... Lá no Luiz Teixeira... Né? Que foi... Assassinado pela ditadura militar... Quer dizer... Então... Resultado... Nós estamos atrasados... Fortado... Mais de 120 anos... Que nós não temos um projeto de educação... Que visa... O Brasil... Que visa desenvolver o Brasil... Muito pelo contrário... Muito pelo contrário... Fernando Henrique... Proibiu... Fortado... Proibiu... Escolas técnicas... Quando o Lula veio... Fez um monte de escola técnica aí... Mas não... Estava proibido... Quer dizer... A escola técnica... É que vai dar chance... Do menininho pobre... Família mais... Né? Mais pobre... Ter uma ascensão... Não estou dizendo... Que o curso técnico... Seja só para pobres... Não... Mas é uma maneira... De ascender... Socialmente... É uma maneira de desenvolver... Seu potencial... Exatamente... Assim como... Na Petrobras... Por exemplo... Os concursos... Essas provas... Todas ali... Da chance... De quem não tem... Uma escolaridade de qualidade... Que não tem uma escola... Particular... De qualidade... Né? Para poder... Porque tem uma ascensão... Uma ascensão social... Nós temos muita preocupação... Porque esse avanço... Está muito lento... Que a gente não vê... Nós estamos vendo... Que especialistas... Estão... Questionando muito... A eficácia... Desse ministro aí... E das próprias ações do governo... Que não estão... Demonstrando... Não estão demonstrando... Um empenho... Mais... Eficaz... Não estão demonstrando... Por isso que a OCDE... Ela... 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 Fala... Que o nosso avanço... Está muito... Extremamente... Lento... Extremamente lento... E a OCDE... Ela também... Estabelece uma escala... De proficiência... De um... A seis... Para as três... Disciplinas... De leitura... Ciência... No caso brasileiro... Quadragésimo terceiro... Quarenta e três por cento... Dos avaliados... Ficaram abaixo... Do nível mínimo... Portanto? Tem um nível mínimo... Da série de conhecimento... Nas três matérias... Quarenta e três por cento... Dos nossos avaliados... Ficaram abaixo... Do nível mínimo... Que país é esse... Rapaz... Que país é esse... Que país é esse... Que país é esse... Rapaz... Entendeu? Quer dizer... Inferior... A treze por cento... Portanto? Quer dizer... É um negócio assim... Que... Que... Nos assusta... E eu tenho falado muito... O país... O Brasil... Era considerado... Para o país do futuro... Não é? Vai... Abraça também... Para... Nelson... Novaes... Rodrigues... Que entrou também... O Brasil... Era considerado... O país do futuro... A gente vê agora... Que o Brasil... Está se tornando um país... Sem futuro... Não é mais um país do futuro... É um país sem futuro... Quer dizer... Se você não tiver educação... Você não tem... Não tem futuro... Rapaz... Não tem... Entendeu? Então... Nós estamos vendo que isso aí... É um desafio... Esse desafio... É um desafio global... Global... Né? Por quê? O que é que se fala? Que apesar do baixo... Desempenho do Brasil... A OCDE afirma que o desafio... De mudar... Né? Os níveis... Os níveis... De aprendizagem... Não é... Uma exclusividade... Dos alunos brasileiros... Não é... Eu te diria... De repente... Os países periféricos... Os países que dependem... E ficam de joelho... Para os Estados Unidos... Todos eles... Estão... Ferrados... Que a gente vê o seguinte... Que nesses últimos 12 anos... Com a crise do capitalismo... Com a crise do capitalismo... Que o capitalismo vive de crise... Vive inventando crise... Se não tiver crise... A gente tem que aguardar... Nenhum jeito de ter crise... Se não tiver crise... O presidente americano... Ataca os chinês... Aí faz guerra econômica... Tem que ter uma crise... Que é aí que eles ganham muito dinheiro... Tá certo? Então nós vemos o seguinte... Rapaz... Que... Com essa crise do capitalismo... As áreas sociais... Rapaz... Como... A educação e saúde... São exatamente... As mais afetadas... Neles sem cortar... E eles cortam... Exatamente... Nas áreas de saúde... E educação... Aí promovem... Um desmonte... E também promovem... Privatizações... Com relação a essa temática aí... Nós temos alguns dados... De países... Alemanha, por exemplo... Que começa... A reestatizar... Considerando o quê? Que o... O serviço... Passou a ficar muito caro... E de baixíssima qualidade... Então... O Estado... Começa... A retomar... Você vê aqui... Nossa baira ferroviária... Que tem que contar... Milhões de pessoas... Hoje são 200 mil só... Por dia... Parece... E... Estão devolvendo os trens... Estão devolvendo os trens... Dos ônibus... Sem ar-condicionado... Quer dizer... Uma vergonha aí... As vacas aí... Aí privatizou... Privatizou... Porque o Estado... Era... Era... Incapaz... Aí... Vai pro privado... E fica essa pouca vergonha... Mas... Nós... Temos que falar o seguinte... Segundo a OCDE também... Apenas sete... Apenas sete... Dos setenta e nove... Sistemas educacionais analisados... Tiveram aumento de nota em leitura... Matemática... E ciência... Desde o ano 2000... Apenas um deles... Desses sete... Apenas um deles... Portugal... É membro da OCDE... Ah... Mas Portugal... Mas o Brasil... Não pode caminhar em direção... Ao socialismo... Não é assim? É... Aí você vê... O destaque... Que a gente tá dando Portugal... E Portugal... Qual é o regime portuloso... Fábio? É... Como você fala aí... Socialista... Portugal socialista... É... Isso aí... Esses dados... Eles são... A fonte deles... É... O valor econômico... É... Agora... Desculpa aí... Foi você... Mas... Como a gente sempre tem coisa a falar... Aqui... E a gente sempre fala aqui... São dados... Que estão aí... Nos meios de comunicação... Aí... Oficial... É... Nesse caso específico... Então o PISA é da esquerda... É... 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 Segundo aí... Os imbecis... O PISA é da esquerda... O CDE... É o órgão de esquerda... É... Vai um abraço... Para Alexandre Kirchner... Que entrou aqui... É... Alexandre Kirchner... Ganhou a eleição na Argentina... É... João Silva também... Valeu... Tamo junto aí... Agora... Esse quadro... Nosso agora... Aqui... Ele trata... Sobre as principais mentiras... Falaciosas... De Paulo Guedes... E essas mentiras... Elas podem causar... Décadas... De atraso aqui... Ao nosso querido Brasil... No Chile... Por exemplo... Habe aspas... Olha só... A realidade... É de que... As medianas... Da taxa de retorno... De todas as pessoas... Que participam... Entre aspas... Do sistema de capitalização... É de apenas... 20%... Do seu último salário... Aí... Vamos lá... Fazer... Uma introdução... Segundo... O jornalista chileno... Cristiano Bolfio... Aspas... Quando... Paulo Guedes... Voltou... De Chicago... Para o Brasil... Com seu... Doutorado... Sentiu-se... Marginalizado... Olha só... Contado... Os economistas... Que tinham... Hegemonia... Naquele momento... Não lideram... Nem as... Posições... Acadêmicas... Portadas... Nem os cargos... No governo... Que ele sentia... Que merecia... Então... Nos anos 80... Vem para o Chile... Onde é recrutado... Por... Celume... Que era o ex-diretor... De orçamento... Do regime... Pinochet... Regime... Diretorial... Que matou... Muita gente... Do Chile... Que então... Dirigia... A Faculdade... De Economia... E Negócios... Da Universidade... Do Chile... Queria conhecer... Em primeira mão... As reformas... Que os Chicago... Chicago Boys... Chicago Boys... Estavam promovendo... No país... Que que eram... Chicago Boys... Eram exatamente... Os intelectuais... Formados... Pela Escola de Chicago... Uma escola... Ultraliberal... Que não quer... No estado mínimo... Não... Que é o mínimo de estado... É o mínimo... Do mínimo... Então... Guedes diz... Pretender fazer... No Brasil... As reformas... Que foram feitas... No Chile... Por Pinochet... Abre aspas... Não... Sem aspas... Banco Central Independente... Câmbio... Flutuante... Equilíbrio Fiscal... A grande falácia... Está aí... E o regime... De capitalização... Previdência... Que deu... Naquela gama... De suicidas... No Chile... Em recente... Entrevista... Concedido... Ao jornal britânico... Financial Times... Defendendo... As políticas... Neoliberais... Enquanto... No Chile... Ele afirmou... O que... Portado... É... Realmente... É... É... Ele... Ele pode ser... Segundo aí... Esse governo... Que está aí... Pode ser o super... De ministro... Mas acho que é... De ministro... De nada... Tanto é... Que falou... Essa bobagem... Do AI-5... E ele... Realmente... Ele falou... Que o Chile... É uma Suíça... É igualzinho... A Suíça... Não há diferença nenhuma... Me parece... Companheiro... Segundo... Esse cidadão aí... Não pode... Não sei... Se podemos chamá-lo... Um cidadão... É... Nem o ser humano... É... Eu acho... Me parece... Eu acho... Parece... Que... A diferença... É o nome das capitais... É... Parece... Parece... Deve ser... Portado... Ele deu uma entrevista... Agora... A Globo News... No dia 17 de abril... Desse ano... Aí... Ele se alientou... Por quê... Foi... Que ele se alientou... Uma entrevista... A Globo News... No dia 17 de abril... Em 2019... O que que ele se alientou... O que que ele deu ênfase... Furtado... Fala aí... Primeiro que... Primeiro que... Me parece... Que esse cidadão... Ele está concorrendo... Com os grandes comediantes... Só pode ser... Os grandes comediantes... Que se cuide... É... Só pode ser... Porque... Olha só... Eu não vou nem abrir asco... Porque é uma besteira... Que está falando... Mas a gente tem que ler... Porque está publicado aí... Apesar que você pode ser... Um dia... Esse jornal também pode ser de esquerda... Não... É... Tudo de esquerda... Tudo... Porque a desigualdade... São frutos... De elevados... Custos... Trabalhistas... E de aposentadoria... Paga... A quem... Não contribui... Para a previdência... Enfatizou... Os benefícios... De um sistema... De capitalização... Vê lá o Chile... Vê lá o Chile... Vê lá o Chile... Agora... Companheiro Ivan... Esse negócio de capitalização... É... Minha porta... É... Hoje... Continua... Na tua leitura... Não... Eu vou poder... Porque... A KPM... Não é um negócio de capitalização... É... É... A KPM... Ficou legal, né? Ficou um sucesso... Sucesso... Disse ainda que... Mesmo entrevista... Disse ainda que... A greve de caminhoneiros... Só existe no Brasil... E é devido... Ao... Monopólio da... Petrobras... Prova... Que existe monopólio... Prova... Tem que provar, pô... Fala besteira demais, cara... Prova... Que existe monopólio... Desde... Mil... Desde... Depois... Cantor Henrique... Quebrou o monopólio... Acabou... O monopólio... Então... Cortado... Esse artigo que você está lendo aí... Ele... Aí... Foi até... Gonçalo... É... Que... Que... Você... Desculpa... É... Desculpa... Desculpa... A gente está indo... Mas... Não pode ser levado a sério... Não pode ser levado a sério... Mesmo a gente está falando aqui... Tem que ser levado a sério... A gente pede desculpa aí... Mas... Poxa vida... Pera aí... É... Este artigo analisa... As maiores mentiras... Falaciosas... Desse cidadão... Que eu não vou chamar o nome... P.G. Ministro... Da economia... E principal conselheiro do atual presidente... J.B. Nesta área... As políticas econômicas planejadas por este governo... Podem levar o Brasil... A um retrocesso de décadas... Frente as demais nações civilizadas... Alguns... Alguns malens... Podem ser irreversíveis... Isso nós não podemos permitir... A mentira falaciosa do... Neoliberalismo... É... Eu vou falar agora sobre a mentira... Falaciosa... Do neoliberalismo... O neoliberalismo... Ele é derivado, Gustavo... Do capitalismo... Do laissez-faire... Do liberalismo clássico... Seus defensores... Estados Unidos acreditam... Em política de extensa... Liberação... Econômica... Com mínima... Participação... Do Estado... Advogam... As privatizações... A austeridade fiscal... Uma falácia... Falácia... De regulamentação... Livre comércio... E corte de despesas do governo... Entregando a economia... Ao setor privado... Aí a gente vê... Que agora... Foi... Agora... Ontem... Né... Foi... Aprovado... De militar... E vão ter... A portadoria... Integral... Né... Vamos gozar... De todas as benesses... Que sempre gozaram... Tá errado? Não... Não tá errado... Quem tá errado... Somos nós... Que aceitamos... Essa sacanagem... Esse massacre... Essa covardia... Eles fizeram... Conosco... Aí... Nessa reforma da Previdência... E... Isso... Em vários países... Que... É uma ordem do FMI... Né... Eles estão tendo... Resposta... Que não tiveram... Aqui no Brasil... Nós temos... Um povo... Pacifista... Um povo... De paz... Um povo... Tranquilo... Nós não demos... A resposta... Que eles mereciam... Daí... Ele não quer... Que nós nos transformemos... No Chile... Vamos transformar... No Chile... Pô... Vamos lá... A população... Vamos copiar... Os chilenos... E dar a resposta... Que eles querem... Né... Copiar os chilenos... Nesse momento... Nesse momento... Nesse momento... Das suas conquistas... É... Exatamente... Estão derrubando... Essa capitalização... Estão derrubando... O excesso... De privatização... Estão derrubando... Toda a sacanagem... Que foi construída... No governo dictatorial... Do Pinochet... Né... Aí você vê... Que essa teoria... Não liberal... Ela é associada... Com o Estado... Nós estudamos... Eu sou economista... Fritman... Fritman... Quer dizer... Hayek... Da escola austríaca... E Milton... Fritman... Da escola de Chicago... O neoliberalismo... Fortado... No mundo... Ele atingiu... Seu ápice... Nos anos 80... Com os governos... De Ronald Reagan... Nos Estados Unidos... E Margaret Thatcher... No Reino Unido... Em 89... Tu vê que... Qual está por aí... É... Aconteceu... O consenso... De Washington... Uma reunião... Para elaborar... Recomendações... Objetivando... Aspas... Combater... As misérias... Das nações... Subdesenvolvidas... E gerar... Progresso... Econômico... Fecha aspas... Sendo definidas... As principais... Características... Do neoliberalismo... Quais são... Fritman... As principais... Características... Do neoliberalismo... Mentiroso... Falacioso... Fingar... A proporção mundial... Quais são... Diminuição... De cobrança... De importos... Das grandes empresas... De modo... Que aumentem... Seus lucros... Vai haver... Vai causar... Empresos... Abertura comercial... Para aumentar... As importações... E exportações... Através... Da... Diminuição... Das tarifas... Ao poder... Vai aumentar... Empresos... Privatização... Das empresas... Estatais... Com o objetivo... De diminuir... A presença... Do Estado... No mercado... Redução... Dos gastos... Do Estado... Com o corte... De funcionários... E... Terterização... Dos serviços... Quer dizer... Brincadeira... Diminuição... Diminuição... De leis... Trabalhistas... Para diminuir... O custo... Dos empresários... Doitados... Doitados... Dos empresários... Dos empresários... Dos bancos... Oposição... A doutrina... Marxista... Crítica... Crítica... Ao... Keynes... 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 De Keynes... Socorreu lá... Incentivo... A competitividade... Do mercado... Repressão... As organizações... Sindicais... E movimentos... Sociais... Tem que... Reprimir... Sindicato... Não pode existir... Controles... Dos ideais... Neoliberais... Através... De instituições... Instituições... Como... FMI... Organização Mundial... De Comércio... E... Banco Mundial... Banco Mundial... É... Isso é... Isso é o grande foco... Deles... Furtado... Mandar um abraço... Aqui... Para o João... Reinoldo... Gol... Gol... Também... Para o Fidel... Grande... Fidel... Grande... Paulistinha... Estamos aí... Comentando aí... As mentiras... De Paulo Guedes e companhia... Mas então... O maior... Baque... Baque... Furtado... Que o neoliberabilismo sofreu... Foi com a crise... Iniciada em 2007... Né... Que veio a explodir... A explodir... Em 2008... Que aniquilou então... Com a... De mais mercado... E menos Estado... É igual... A gente fala hoje... Menos Brasília... E mais Brasil... Bonito né... Aí eu digo assim... Menos Brasília... DF... E mais Brasília... DINC... Não é isso? É... Menos Brasília... Distrito Federal... E mais Brasília... Distrito de Colômbia... Tanto que... A continência... Da bandeira americana... Não foi... A toa né... Rapaz... Relevante também... Furtado... É a mudança... De posição... Do FMI... Do FMI... Do FMI... Ele é tradicional... Defensor... Das políticas... Não liberais... Não é verdade? Então... Você vê o seguinte... Na revista... Financial... Finance... E... Develo... Será que eu conheço? Finance... E... Desenvolvimento... Deve ser... Ele reconheceu o seguinte... Em vez de gerar crescimentos... Algumas políticas... Neoliberais... Aumentaram... A desigualdade... O FMI... Está ficando de esquerda... É... É... Aumentaram... A desigualdade... Colocando... Em risco... A expansão... Duradoura... E... Furtado... Os... Técnicos... Do FMI... Afirmaram... O que... Furtado? Os técnicos... Do FMI... Não... O FMI... Está... Virando... O FMI... Está ficando de esquerda... O aumento... Da desigualdade... Prejudica... O nível... E... A sustentabilidade... Do crescimento... Olha só... Isso... É... FMI... Né... Né... O aumento... Da desigualdade... Prejudica... O nível... E a... Sustentabilidade... Do crescimento... E ainda... Mesmo que o crescimento... Seja... O único... O principal objetivo... Da agenda... Neoliberal... Os defensores... Dessa agenda... Derem... Prestar atenção... Nos efeitos... Da distribuição... Mas isso... É... 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 Me fala de distribuição... De sustentabilidade... De igualdade... O FMI... Tá falando isso... Rapaz... O que que tá havendo no mundo? Quer dizer... A Terra brilhou quadrada... É... O FMI... Defendendo... De distribuição... Tá acusando a desigualdade... De igualdade... Defendendo distribuição... Que país... Que mundo é esse, rapaz? E o Brasil vai virar uma nova suíça... Mas... É... É... O nosso isso... E tal... Com a... Com a... Com a... Com a... Com essas teorias... Tudo malucos que tão aí... Mas... Portado... Aqui... Nesse momento... Exatamente nesse momento... Nós temos que abrir um espaço... Né? Para uma... Uma afirmação deles... Não é verdade? É... Portado... Que afirmação... É essa... Que eles fizeram... Portado... E só dos técnicos? Deles! Nada de esquerda não. Nenhuma nação no mundo alcançou ou vai alcançar desenvolvimento sustentável sem uma adequada distribuição da renda. Da renda? Pera aí, eles estão ficando de esquerda. Eu acho que eles estão virando esquerdista eles. Estamos falando de distribuição de renda. Quando o quê? Quanto mais pobreza quanto mais pobre um país fica mais aumenta a concentração de renda. Quanto mais a população de miseráveis aumentar, quanto mais pobre tiver, mais risco vai ter. Olha só, rapaz. Quer dizer, aí eles estão falando em distribuição de renda. Eu acho que eles estão ficando de esquerda. Qual é a conclusão, portava? Na realidade, qual é a conclusão que se está chegando? Qual é a conclusão? é, o conceito de direita e esquerda é muito confuso com os nossos direitos. A direita europeia é nacionalista, olha só, olha só essa diferença aqui. aqui, pronto. Você desculpe, tem que pedir desculpa, porque é tudo sério. Tem horas que esses assuntos sérios viram piada. O conceito de direita e esquerda é muito confuso nos nossos dias. A direita europeia é nacionalista e a direita brasileira é entreguista. Que diferença fundamental, né? A direita brasileira não pensa no desenvolvimento da nação, pensa apenas na sua exploração e objetiva resultados imediatos. Tem uma atuação colonizadora, lógico e evidente. O conceito de direita nos países europeus é diferente. A maioria deles já atingiu o grau de desenvolvimento que propicia aos seus cidadãos, cidadão, política de... Saúde. Que aonde ele estava falando? Saúde. Educação. Olha aqui. Educação e segurança adequada. Segurança adequada. Olha como nós assistamos, hein? Pois é. Podemos, inclusive, citar países europeus que, eis que a chamada extrema-direita teve relevante crescimento nos últimos anos. São eles, a França, a Alemanha e a Holanda. Podemos citar também aqueles em que a chamada extrema-direita assumiu o poder político são eles, a Hungria e Polônia e África. Quer dizer, eles defendendo os países deles. Para desenvolver os países deles. Isso aí é extrema-direita, cara. Aí, no Brasil, a direita ganha para entregar os países, né? Então, a gente vê, portanto, que esses registros todos aí, eles... Nós vamos ter que falar aqui agora... Esses países que nós estamos falando aqui, nós estamos fazendo o coeficiente de Gini, né? A França, 0,32. Alemanha, 0,28. Holanda, 0,30. Angria, 0,31. Colônia, 0,34. E África, 0,29. Mas, falamos aqui, ó, no coeficiente de Gini. Mas, Fortado, o que que significa coeficiente de Gini? É muito importante, né? É muito importante, né? O coeficiente de Gini, o índice de Gini, é um cálculo usado para medir a desigualdade social desenvolvido pelo estatístico italiano, Porado Gini. Porado Gini, né? Porado Gini, né? Porado Gini, né? Isso é igual... Ora, em 1912, médio coeficiente, através de pontos percentuais, que é igual ao coeficiente multiplicado por cento. Multiplicado por cento. Então, tem uma ponta aí, né? Então, Fortado, nós, nós estamos vendo que a banda toca diferente, né? A banda toca diferente. Ainda vamos ver que esses países também apresentam, que nós estamos aqui, os mais altos índices de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Esses países que nós acabamos de falar aqui agora, eles resolveram quase todos os seus problemas situais, problemas sociais, né? situação bem diferente do Brasil, que além de não resolver, vem agravando os problemas sociais, né? E nestas condições que eles resolveram os seus problemas sociais, eles se mantiveram à direita, não é? Aí você vê que em recente entrevista ao jornalista Roberto Dávila, o general Santos Cruz, atual ministro da Secretaria de Governo, em certo momento afirmou, é abiasco, Fortado? Ele afirmou por quê, Fortado? O general Santos Cruz. O general quer um país pelo menos desigualdade social. Não, não. É de esquerda, é ele. Não, não. Aí na qual, né? O então apresentador Roberto Dávila disse, Adriano, este pode ser considerado um pensamento socialista? A qual o Santa Cruz respondeu, é uma questão de justiça. Quer dizer, então, com esse negócio de direita e esquerda, isso é de uma idiotice. Uma idiotice que não tem tamanho. Nos dias de hoje, no Brasil, se fosse outro que fizesse esse comentário, e não um general, o general seria chamado de taxado de comunismo. Isso é matéria do Cláudio da Costa Oliveira, e o economista da Petrobras aposentado. E que está nos meios de comunicação. Está aí, está aí, está aí. Nós agora, então... Mas antes disso, companheiro Ivan, eu queria fazer um comentário aqui rápido. Está até vadiado. Em todo esse trabalho que foi apresentado aqui, e lá nós tivemos na segunda-feira, próxima passada, um ato, né? Um ato público, que foi chamado pelo nosso companheiro Paulo Ramos, onde participamos na Légia o companheiro Ivan, o companheiro Celso Capu, o companheiro Portado e o outro, o pessoal da Cabeça Branca, né? Que a gente quer esse lamento aqui, no momento, se esquecemos o nome. E que era, com referência naquele ato, era contra as privatizações, principalmente na Casa da Moeda, da Petrobras e da CEDAI. Mas uma coisa chamou bastante atenção, foi que essas privatizações, elas estão acontecendo, não só no que diz essas empresas aqui, mas maior parte das estatais, né? Em função de que a gente não consegue definir o que seria uma privatização, por exemplo, da Casa da Moeda, ou entregar todo aquele arquivo para uma empresa estrangeira. Está aqui atrás, senhor. Está aqui atrás, a estrangeira. Ah, pessoal bem, olha, a Casa da Moeda do Brasil, estatal. Isso. E aí, andar na contramão do mundo. Olha só. Fazer a leitura dele. Nos Estados Unidos, ela é? É, junto ao Estado. Na Rússia? Estado. Na Índia? Estado. Na França? Estado. Na China? Estado. No Japão? Estado. Na Alemanha? Estado. Na Itália? Estado. Por que no Brasil não pode? No Brasil não pode, porque, segundo eles, não tem capacidade. Você imagina que é uma empresa que está há mais de 300 anos no mercado, né? José Fernando? A própria CEDAI. O problema da CEDAI é que nos chama bastante atenção. Não só, a gente não, a gente sabe que essas outras empresas, elas têm vidas próprias, a gente sabe do problema da Petrobras, sabemos porque que eles querem privatizar a Petrobras, né? Sabemos disso aí, mas não somos contos. Sabemos porque eles querem privatizar a Casa da Banda. Mas a desculpa que eles dão, e eles, esse senhor, que são desfarrapados, tão esfarrapados, a CEDAI, se a gente se detalhar na CEDAI, a CEDAI é uma empresa que dá lucro. Por que que querem privatizar a CEDAI se é uma empresa que dá lucro? Mas o Estado não foi feito pra dar lucro. É que tá o negócio. Eles querem um Estado lucrativo. Eles querem um Estado como se fosse empresa. É de uma imbecilidade que não tem tamanho. E a Petrobras, descobriu o petróleo e arras juntas pro... É uma loucura. Mas, Furtado, encerramos esse quadro aí, e o nosso próximo quadro, nós vamos pesquisar só toda semana, fatos importantíssimos, que a gente não pode esquecer. não podemos esquecer. Não podemos esquecer jamais. E no dia 29, nosso intervalo é do dia 29 de novembro até o dia 5 de dezembro, que é hoje. No dia 29 de dezembro, de novembro, né, Furtado? De novembro, é. Acontecia um fato relevante no ano de 2009. Que fato era esse, Furtado? É muito importante. Nessa data, em 2009, no Uruguai, o ex-militante Tupamaro, José Pepe Mujica, é eleito no segundo turno presidente do Uruguai com 52,60% dos votos. Uma indescritível peste da população a tomar conta das ruas. Aí você vê, aí o Mujica hoje, como ele crê na alternância do poder, ele não quis se reeleger, se afastou. E agora voltou como senador, né? Nesse mesmo dia também, Furtado, nós comemoramos o aniversário de uma grande cantora, não é verdade? Eliette Negreiro. Alejandro Larrazabal. Eu acho que estou pronunciando certo. Se eu errei, me corrija, tá? Alejandro Larrazabal. Larrazabal. Também entrou. Boa tarde aí, Alejandro. Legal. Estamos juntos aí. Agora, companheiro, no dia 30 de novembro de 1973, aconteceu um fato. O que foi o fato desse? Lamentável também. Quando foi assassinada, sob tortura, a guerrilheira Sônia Maria de Moraes, integrante da ALN, Aliança de Libertão Nacional. Assim como ela, tantos outros jovens perderam a vida por defender uma sociedade justa. Foi o que o general falou. Uma questão de justiça. O general falou isso. E aí, por querer defender uma sociedade justa, foram assassinadas sob tortura. E eram comunistas. E eram comunistas. Sônia Maria, então, foi companheira de Stuart Angel, filha militante do MR8, que ela havia conhecido em reuniões de militância, que também foi assassinado pelo regime. E no dia 30 também, nós parabenizamos a irmã do Chico do Acre, né? Dia de Meuxa. Dia de Meuxa. Dia 1º de dezembro, portado. Qual é o teu destaque? Ah, nessa data, 11 do... Não, mas é dia 1º de dezembro, né? Isso. 11 do 12... 1 do 12. 1 do 12. De 2015 falece, neste ano, o Maxi Marreiro, professor, jongueiro e militante do PSTU. Grande jongueiro. Homem preto e cearense. Ele continua vivo em cada um de seus alunos do movimento negro, dos moradores de favelas e nordestinos que anseiam pela luta e pela revolução. Um grande abraço aí aos militantes do PSTU. Dia 2º de dezembro, então, os servidores da Empresa Estatal Nova Cap, do Distrito Federal, realizaram uma assembleia de campanha salarial. O governador ordenou um massacre. contra os manifestantes, enviando tropas de choque ao local. O gari José Ferreira da Silva, de 34 anos, é assassinado no que ficou conhecido como o Massacre da Nova Cap. Furtado, Furtado, a causa era campanha salarial. Quer dizer, tem lógica o governador ordenar um massacre contra o trabalhador que está pleiteando, Furtado. Uma campanha salarial. No dia 2º de dezembro também, Furtado, nós tivemos um fato lamentável pela campanha que está contra o negro e contra o samba também. Dia 2º foi o dia nacional do samba. E aí proibiram. Deixaram, não deixaram sair do trem do samba. O negro tem que ficar satisfeito com a escravidão. Quer dizer, estava ficando uma coisa meio maluca, né? É, você vê, né, companheiro? Não houve possibilidade. Inclusive, era um problema do trem, né? Mas não houve condições de fazer. Passou-se para o BRT também, não houve condições de fazer. Agora, é lamentável isso aí. E é lamentável que a gente vê e escuta, né, o próprio negro dizer que o racismo no Brasil não funciona. Não é mesmo. Chamar o Martim da Vila aí, como o passe de vagabundo, esse negócio todo. Um homem que leva a cultura, né, a cultura em âmbito nacional e mundial de certa forma. Então, é uma situação extremamente complicada, companheiro. A gente vê, a gente discuta, quando o índio também é vagabundo. É, pô. Houve escravizão por causa do índio, vagabundo. É, pô. Essas coisas que são lamentáveis. Lamentáveis. E aí, por quê? Por que que são lamentáveis? Vê ali o posicionamento agrupido da cultura nacional. Exatamente. Pô, sem educação. Sem cultura, não se pode esperar muito, né? É. Mas e aí, Furtado? No próximo dia, então... É, no dia 3 de 59, acontece a tentativa golpista da direita, anti-dedenvolvimentista, de 13 oficiais contra Juscelino Kubitschek em Algarça, Goiás, realiza o primeiro sequestro de avião no Brasil. É lamentável. É lamentável. No dia 4, então, Furtado, em 1943, em São André, São Paulo, na fábrica Pirelli, com 2 mil operários, circula, então, uma baixa assinada pedindo o décimo terceiro salário. que até aquele momento ali... Era um abono de Natal. Era um abono que existia de Natal, né? Paga em espécie, em algumas fábricas, pagavam lá em dinheiro lá direto. A Pirelli, então, cedeu a esse pleito dos trabalhadores. No dia 4, infelizmente, não tem uma música aqui, porque eles estão impondo o negócio evangélico, estão impondo aí, e estão massacrando a tentura de origem afro-brasileira. E nós queremos registrar aqui que dia 4 foi o dia de Yansã, dentro da cultura afro-brasileira aí, dentro desse sincletismo, né, de indivíduos católicos com a cultura afro-brasileira. Yansã, acho que é Santa Bárbara, parece, não sei, do católico. Eu também não domino bem. Eu só sei que queremos registrar que não tem que ter discriminação nenhuma. Isso é uma grande asmeida. E nós queremos registrar dia 4. Isso é coisa de imbecil. Coisa de imbecil, de idiota, retardado mental. Nesse dia 4 também, aniversariou a grande Maria Gadu. Gadu, Gadu para uma corrente. filosófica que está aí. Será que é Zegadu? É o grande arquiteto do universo. A gente disse que não sabe, mas a gente sabia só para valorizar. Valorizar. E no dia de hoje, então, portávulo? No dia 5 e 10, no dia de hoje, né? No ano de 2002. Olha só, presta bem atenção nessa notícia, né? Na Bolívia, outro restaurante da rede McDonald's, que fecha suas costas naquele país, após 5 anos de funcionamento. A razão é o baixo rendimento da empresa no país, como mostra o documentário porque quebrou McDonald's em Bolívia. Os bolivianos preferem manter essa tradição alimentar, lógico. E resistem culturalmente ao modelo... Fast food. Fast food. Fast food. Reportado dos Estados Unidos. E dia 5 também é aniversário do grande Teiguiberto de Monte. Olha só. Pela avançada da hora, que é meio brabo aqui, então tem que falar o seguinte. Um abraço para o Jorge Macarrão, né? Começou dia 30 de novembro, Jorge Almeida. E faleceu no dia 17 de julho, em 2003, na educa de Caxias, no Rio de Janeiro aqui. O professor cantou, foi junto de família de músicos, né? O avô dele, paterno, que cortava o bandolinho e o pai é ritmista. Não pode dar outra coisa, né? É ideal cristianista. Agora, Furtado, Otto Henrique Trepete, deve ser isso, né? Trepete, deve ser. Quem era esse camarada? Ele nasceu no dia 1º de 11 de 2022. Nada mais era do que o grande casquinha da Portela. Isso aí, grande casquinha. E agora, Furtado? Nós temos agora, no dia 2 do 12, né? Antônio Maurício Porta de Mello. Você, muito bem, gosta de falar desse cidadão, né? Grande Toninho Orto. Ele participou de baixo, teve o festival da canção. É o nosso grande Toninho Orto. Bacana, bacana, né? Aí lembra, Márcio Borges, né? É, aquela... É da... Clube da Esquina. Clube da Esquina, Clube da Esquina, é verdade. Esse Clube da Esquina, então, tinha vindo nascimento. Lou Borges. Lou Borges. Que foi na 1872. Correndo um pouquinho, então, Furtado, uma cantora que você gosta muito. Não gosta? É. Aracy Costa, né? Estaria... O nome dela é? Aracy Costa. O nome dela é Aracy Curpiz. Curpiz Costa de Almeida. É, é verdade. Ela nasceu em 3 do 12, de 1932. E nos deixou em 76, né? Verdade. Cantora, né? Boa cantora. Cantora. Justiça de circo, hein? Isso. Bacana, né? Fez parte da época de 1 do rádio, né? Da época de 1 do rádio, verdade. Verdade, verdade. Olha pra cantora. Você não se pegou assim? Papel Carbono. Papel Carbono. Aí, depois disso aí, fui contratando pra Rádio Nacional. Ali só tinha a tela. É, pra fechar... Ah, não. Maria Cadu, então, 33 aninhos, né? Bacana, não é verdade? É. Engraçante porque ela tá 10 anos só no mercado, no cenário musical. No cenário musical. Ela começou em 2009. Bacana. Legal, legal. Que ela tenha uma carreira... Brilhante, né? Brilhante, né? Brilhante. Verdade, verdade. E também no dia 5 de dezembro, no dia de hoje, nós mandamos aí um grande abraço para a nossa querida Angela Rocor. Que a Maracora, até pelo nome, já é destaque, né? Verdade, verdade. Angela Maria Denise Gonçalves. Ela é do dia 5 de dezembro de 1949. É uma pessoa super importante. Fabiano Chaves, um cantinho espetacular, bacana. Tô junto aí. Iaçu Gás, Pedro Braz. José Fernando Ferraz. Braga. Outras três pessoas também estão assistindo. Márcio Rodrigues também. Legal. Tô junto aí. Então, pra encerrar, né, Brilhante. Então, o nosso querido Blackout. O nome dele era? Brilhante. Contável Henrique de Oliveira. Nada mais era. O nosso grande. O grande general da banda. Coisado, né? As coisas ficam caracterizadas. Isso é eternido. É verdade. O grande general da banda vai ser eterno. Ele foi uma figura muito popular no Carnaval. Carnaval. Entre os anos 60 e 80. Ele incorporou a figura general da banda. Era uma fantasia que ele, né, que ele empunhava e com a qual ele desfilava nos bares de Carnaval e tal. E encerrando com o Egberto de Monte. É. Estamos com uma hora e 17 minutos. Um grande abraço aí para o Egberto de Monte, né? Compositor, arrediador, instrumentista, produtor musical. Estamos encerrando o nosso programa aqui. Neto e sobrinho de músicos. Iniciou o estudo dele de piano aos 6 anos, portado. O conservador de música lá de novo em favor. Legal. Um abraço aí para todos, então. E conhece com o Egberto de Monte. Nós estamos encerrando aqui a nossa transmissão de número 366, né? Que abrangeu, então, o intervalo do dia 29 ao dia 5 de dezembro. Eu peço mais uma vez para vocês aí darem um pulinho no YouTube e procurar lá no YouTube Professor Ivan Luiz de Maricá e se inscrever, dar uma força, porque aí a gente vai tentar. E sempre mandando críticas, sugerindo melhorias aí para nós avançarmos cada vez melhor. Eu me despeço, desejando a todos aí um grande final de semana, com saúde, com paz e com felicidade. É, companheiro, hoje lembrar também que hoje participamos de uma assembleia. Mas não foi assembleia, foi uma reunião com os trabalhadores. Ah, hoje é, hoje é. Nós participamos de uma reunião com os trabalhadores da edição. E na segunda foi com a Shell. E na segunda foi com a Shell. Nós tivemos, participando dessa reunião, onde estão sendo formatizadas as questões para se questionar, para ser discutido no acordo coletivo desses trabalhadores que correspondem a 2020 e 2021. E assim, queremos agradecer aí a participação dos nossos companheiros e pedir desculpas, né? Mais uma vez, porque não é por causa da nossa claridade, mas sim porque foram extracampos e poucas, vamos dizer. E na quinta-feira estaremos aqui, se assim permitir, o grande arquiteto do universo. Até a próxima. Até a próxima.